E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim! A vida é muito boa e sempre vai dar certo! Lei Orgânica do Município de Santa Bárbara do Oeste, artigo 6º. Ao município compete concorrentemente com o Estado, ou seja, o município também deve fazer, ao mesmo tempo que o Estado também realiza, as seguintes questões em relação ao município. Preciso primeiro. Zelar pela saúde, higiene e segurança pública. Então, Santa Bárbara do Oeste também, assim como o Estado faz, deve zelar pela saúde, higiene e segurança pública. Por isso que nós temos guardas municipais, nós temos unidades básicas de saúde do município e em relação à higiene em toda a cidade. Inciso segundo. Promover a educação, a cultura e a assistência social. Quando a gente fala em promover a educação, a cultura e a assistência social, o município faz isso por meio de programas, políticas públicas e legislações. Inciso terceiro. Prover sobre a defesa da flora, da fauna, assim como dos bens e locais de valor histórico, artístico, turístico e arqueológico. Santa Bárbara do Oeste tem um espaço arqueológico na cidade. No Cruzeiro do Sul, nós temos sítios arqueológicos. Fora essa questão tão importante na cidade, nós também temos dois terços da cidade na área rural. Então, dois terços de Santa Bárbara do Oeste fica na área rural. Também é atribuição do município. No inciso quarto, nós temos prover sobre a extinção de incêndios. Também é obrigação do município. Nós temos a defesa civil. Nós temos que ter cada vez mais esse trabalho eficiente. No inciso quinto. Conceder licença ou autorização para abertura e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares. Nós temos o código de posturas na cidade para que isso aconteça e fique organizada a cidade. No inciso sexto, promover e executar programas de construção de moradias populares e garantir em nível compatível com a dignidade da pessoa humana, condições habitacionais, saneamento básico e acesso ao transporte. Novamente, Santa Bárbara do Oeste tem que fazer todas essas ações na cidade e a Câmara Municipal tem que estar atenta. Assim como a população para cobrar os seus direitos. No inciso sétimo, fiscalizar nos locais de venda direta ao consumidor as condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Nós temos o Código do Consumidor que também determina ações nesse sentido, mas a cidade deve ter a fiscalização. No inciso oitavo, fazer cessar do exercício do Poder de Polícia Administrativo as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros interesses da coletividade. Que é o Poder de Polícia Administrativo. Nós temos hoje, dentro da cidade, o Poder de Polícia do Município exercido por diversos órgãos, entre eles o Guarda Municipal, fiscais, que é restringir direitos e garantias individuais em prol do coletivo. Nessas áreas todas, inclusive sossego, perturbação de sossego. No inciso nono, tem conceder licença, autorização ou permissão e respectiva renovação ou prorrogação para exploração de pontos de areia desde que apresentados laudos ou pareceres técnicos dos órgãos competentes. É o município que vai fazer a renovação ou a prorrogação da extinção desses pontos de areia da exploração para retirada no nosso município. No parágrafo único, sempre que conveniente ao interesse público os serviços previstos desse artigo, quando executados pelo Estado, terão caráter regional com participação dos municípios da região na sua instalação e manutenção. Então, como é concorrente, o Estado faz junto com o município, por isso que o interesse público sempre está presente, o interesse local também, e esses serviços todos vai ter o caráter regional quando feito pelo Estado para que toda a região seja prestigiada e tenha também os bônus dessas ações do Estado e não só o município. Perfeito? Estamos juntos. No próximo vídeo, nós vamos olhar o artigo 7º da Lei Orgânica do município de Santa Bárbara do Oeste.